Eu tava lá em casa, o vizinho me gritou Corre aqui, foi, vem aqui nos ajudar O vizinho tumbou, ganha, quer fugir, quer matar O experiente sabe aconselhar Peguei no chifre e comecei a falar Calma, foi, calma, foi Só dói o primeiro e o segundo já foi Calma, foi, calma, foi Só dói o primeiro e o segundo já foi Não precisa morrer, não precisa matar Mas no terceiro você vai se acostumar Os amigos tão rindo, deixa eles pra lá O deles tão vindo e a gente vai cantar Calma, foi, calma, foi Só dói o primeiro e o segundo já foi Calma, foi, calma, foi Só dói o primeiro e o segundo já foi Eu tava lá em casa, o vizinho me gritou Corre aqui, foi, vem aqui nos ajudar O vizinho tumbou, ganha, quer fugir, quer matar O experiente sabe aconselhar Peguei no chifre e comecei a falar Calma, foi, calma, foi Só dói o primeiro e o segundo já foi Calma, foi, calma, foi Só dói o primeiro e o segundo já foi Eu e o colega, vou ganhar também Calma, foi, calma, foi Só dói o primeiro e o segundo já foi Calma, foi, calma, foi Só dói o primeiro e o segundo já foi Calma, foi, calma, foi Só dói o primeiro e o segundo já foi Calma, foi, calma, foi Só dói o primeiro e o segundo já foi Tem que ter calma, rapaz Chifre não existe Isso é coisa que coloca na cabeça da gente Vamos, Edinho, vamos, Edinho É, de madrugada ela me ligou Me chamando de amor Aí eu estranhei É, quando bebe vem me procurar Já sei que ela quer me usar Fingi que era outra pessoa Falei que ligou errado Que o meu nome é Caio Meu nome agora é Caio Meu nome agora é Caio É Caio Caio nessa não Meu nome agora é Caio Meu nome agora é Caio É Caio Caio nessa não É, de madrugada ela me ligou É, de madrugada ela me ligou E chamando de amor Aí eu estranhei Estranho, né? É, quando bebe vem me procurar Já sei que ela quer me usar Fingi que era outra pessoa Fingi que era outra pessoa Fingi que era outra pessoa Falei que ligou errado E o meu nome é o Gaio Meu nome agora é Gaio Meu nome agora é Gaio É Gaio Gaio nessa não Meu nome agora é Gaio Meu nome agora é Gaio É Gaio Gaio nessa não Meu nome agora é Gaio Meu nome agora é Gaio É Gaio Gaio nessa não Meu nome agora é Gaio Meu nome agora é Gaio É Caio, Caio nessa noite Se eu errei, me diz onde eu errei Que eu volto atrás, eu não faço de novo Porque aceito você do seu jeito Mas eu preciso desse amor de novo Quando ela foi embora, levou minha felicidade E pra mim sobrou apenas a amargura e a saudade Levou embora todos os meus sonhos, planos Minha vontade de viver Depois que ela foi embora, eu quis morrer Tô perdido Meu labirinto é um copo de cachaça A minha sina é me preagar E por mais que eu tente sair Vivo perdido dentro desse bar Meu labirinto é um copo de cachaça A minha sina é me preagar E por mais que eu tente sair Vivo perdido dentro desse bar Se eu errei, me diz onde eu errei Que eu volto atrás, eu não faço de novo Porque aceito você do seu jeito Mas eu preciso desse amor de novo Quando ela foi embora, levou minha felicidade E pra mim sobrou apenas a amargura e a saudade Levou embora todos os meus sonhos, planos Minha vontade de viver Minha vontade de viver Depois que ela foi embora, eu quis morrer Tô perdido Meu labirinto é um copo de cachaça Meu labirinto é um copo de cachaça E por mais que eu tente sair Vivo perdido dentro desse bar Meu labirinto é um copo de cachaça A minha sina é me preagar E por mais que eu tente sair Vivo perdido dentro desse bar Meu labirinto é um copo de cachaça E na me preagar E por mais que eu tente sair Vivo perdido dentro desse bar Meu labirinto é um copo de cachaça A minha sina é me preagar E por mais que eu tente sair Vivo perdido dentro desse bar Vivo perdido dentro desse bar Vivo perdido dentro desse bar E por mais que eu tente sair A minha sina é me preagar Que lembra E por mais que eu tente sair Porque você não vai de uma vez Me arruma um jeito de me fazer raiva Quem sabe se eu te ver como outro alguém Tomo vergonha na cara Aguentei demais, cansei Idas e voltas em vão Por mais que eu te queira eu tô falando sério E exocupa a moita do meu coração Cê não me preenche, mas ocupa espaço Sempre que vem traz amor em pedaços Se não me quer, a força tem quem queira Vai deixando a minha boca de bobeira Cê não me preenche, mas ocupa espaço Sempre que vem traz amor em pedaços Se não me quer, a força tem quem queira Vai deixando a minha boca de bobeira Oh, paixão! Aguentei demais, cansei Idas e voltas em vão Por mais que eu te queira eu tô falando sério E exocupa a moita do meu coração Cê não me preenche, mas ocupa espaço Sempre que vem traz amor em pedaços Se não me quer, a força tem quem queira Vai deixando a minha boca de bobeira Cê não me preenche, mas ocupa espaço Sempre que vem traz amor em pedaços Se não me quer, a força tem quem queira Vai deixando a minha boca de bobeira Cê não me preenche, mas ocupa espaço Sempre que vem traz amor em pedaços Se não me quer, a força tem quem queira Vai deixando a minha boca de bobeira Cê não me preenche, mas ocupa espaço Sempre que vem traz amor em pedaços Cê não me preenche, mas ocupa espaço Sempre que vem traz amor em pedaços O meu Falando de amor Falar de mim é fácil né? Apontar o dedo vai ser fácil né? Difícil é viver tudo que eu vivi Difícil é sofrer assim como eu sofri Se eu tô andando todo dia embriagado Se eu tô levando a vida de um pobre coitado Um cachorro sem dono Que perdeu a direção A culpa não é da cachaça não A culpa não é da bebida não A culpa é da filha da puta Que fudeu meu coração A culpa não é da cachaça não A culpa não é da bebida não A culpa é da filha da puta Que fudeu meu coração Ai 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 como dói, dói Ai 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 como dói, dói Se eu tô andando todo dia embriagado Se eu tô levando a vida de um pobre coitado Um cachorro sem dono Que perdeu a direção A culpa não é da cachaça não A culpa não é da bebida não A culpa é da filha da puta Que fudeu meu coração A culpa não é da cachaça não A culpa não é da bebida não A culpa é da filha da puta Que fudeu meu coração A culpa não é da cachaça não A culpa não é da bebida não A culpa não é da cachaça não A culpa não é da bebida não A culpa é da filha da puta Que fudeu meu coração Ai 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 como dói, dói Ai 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 como dói, dói Dói, 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 dói Dói, dói, dói Ai 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 como dói, dói Ai 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 como dói, dói Dói, 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 dói Meu, falando de amor Coladinho, coladinho Hoje faz aniversário que ela me deixou E eu entrei na academia Levantamento de fogo dia e noite Estampamento de garrafa noite e dia A pergunta é Qual o coração que pode suportar Bombear amor e álcool sem parar Hoje eu percebi que o meu está falhando Mas se ela voltar Pode salvar o coração que está agonizando O meu coração já cansou De bombear álcool e sofrer de amor De bombear álcool e sofrer de amor O meu coração já cansou De bombear álcool e sofrer de amor De bombear álcool e sofrer de amor E essa é mais uma do meu parceiro Paulo Prata Estamos juntos Boladinho, boladinho A pergunta é Qual o coração que pode suportar Bombear amor e álcool sem parar Hoje eu percebi que o meu está falhando Mas se ela voltar Pode salvar o coração que está agonizando O meu coração já cansou De bombear álcool e sofrer de amor De bombear álcool e sofrer de amor O meu coração já cansou De bombear álcool e sofrer de amor De bombear álcool e sofrer de amor O meu coração já cansou De bombear álcool e sofrer de amor De bombear álcool e sofrer de amor O meu coração já cansou De bombear álcool e sofrer de amor De bombear álcool e sofrer de amor De bombear álcool e sofrer de amor Investigando pra me machucar Eu nunca te pedi para desbloquear A senha do seu celular Mesmo eu desconfiando E já diz o ditado Quem procura acha Prefiro ser o último a saber Então não vou ficar aqui Caçando coisa pra cabeça E só tem chifre que procura E só tem chifre que procura Se botar chucário ninguém vai dormir Levante a mão que já foi corno aí E só tem chifre que procura Ai, 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 ai E só tem chifre que procura Se botar chucário ninguém vai dormir Levante a mão que já foi corno aí Eu sei que você foi e não quer assumir Eu não vou ficar Investigando pra me machucar Eu nunca te pedi para desbloquear A senha do seu celular Mesmo eu desconfiando Já diz o ditado Quem procura acha Prefiro ser o último a saber Então não vou ficar aqui Caçando coisa pra cabeça Pois só tem chifre que procura E só tem chifre que procura Se botar chucário ninguém vai dormir Levante a mão que já foi corno aí E só tem chifre que procura E só tem chifre que procura Se botar chucário ninguém vai dormir Levante a mão que já foi corno aí E só tem chifre que procura E só tem chifre que procura Se botar chucário ninguém vai dormir Levante a mão que já foi corno aí Pois só tem chifre que procura E só tem chifre que procura Se botar chucário ninguém vai dormir Levante a mão que já foi corno aí Eu sei que você foi e não quer assumir Traição dói, 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 dói Dói pra desgramar O pior é quando a gente ama E pega outro em nossa cama Oh desgramar, oh desgramar Meu, falando de amor Coladinho, coladinho Você não sabe o que é Que estou passando agora Quem me conhece sabe toda a nossa história O que você fez comigo eu não mereci Eu era feliz Eu tinha carro, eu tinha casa Eu tinha tudo Eu pensava que você Era a melhor mulher do mundo Mas me enganei Por isso agora estou pagando preço Traição dói, 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 dói Dói pra desgramar O pior é quando a gente ama E pega outro em nossa cama Traição dói, dói, dói Dói pra desgramar O pior é quando a gente ama E pega outro em nossa cama Oh desgramar, oh desgramar Alô meus parceiros Sil Silva, Rafa Black Mais uma de sucesso Coladinho, coladinho Eu era feliz Eu tinha carro, eu tinha casa Eu tinha tudo Eu pensava que você Era a melhor mulher do mundo Mas me enganei Por isso agora estou pagando preço Traição dói, dói, dói Dói pra desgramar O pior é quando a gente ama E pega outro em nossa cama Traição dói, dói, dói Dói pra desgramar O pior é quando a gente ama E pega outro em nossa cama E pega outro em nossa cama Traição dói, dói, dói Dói pra desgramar O pior é quando a gente ama E pega outro em nossa cama Traição dói, 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 dói Dói pra desgramar O pior é quando a gente ama E pega outro em nossa cama Oh desgramar, oh desgramar Por que tu foi me trair, mulher? Por que tu foi me trair, mulher? Se você fosse um sanduíche Mas eu só quero saber Se seu pai é padeiro, por que você é um sonho, bebê Você é um sonho, bebê Mas eu só quero saber Se seu pai é padeiro, por que você é um sonho, bebê Você é um sonho, bebê Mas fora a brincadeira Preciso lhe dizer amor Uma dúvida que eu tenho Me responda, por favor Mas eu só quero saber Se seu pai é padeiro, por que você é um sonho, bebê Você é um sonho, bebê Mas eu só quero saber Se seu pai é padeiro, por que Você é um sonho, bebê Você é um sonho, bebê Mas eu só quero saber Se seu pai é padeiro, por que você é um sonho, bebê Você é um sonho, bebê Mas eu só quero saber Se seu pai é padeiro, por que você é um sonho, bebê Você é um sonho bebê, você é um sonho bebê Ai bebê, você é o meu sonho de amor Boladinho, boladinho Você pode até dizer, dá a boca pra fora que vai me esquecer Você pode procurar, mas ninguém supera o meu jeito de amar Só eu te levo ao céu, fazendo amor no chão Eu conheço o meu corpo como a palma da minha mão Pra que ficar dizendo que acabou? Se ontem mesmo você confessou Que tem sabor de moranguim, tem sabor de moranguim Que o meu amor tem sabor de moranguim Tem sabor de moranguim, tem sabor de moranguim Sei que eu não presto, mas você é louca por mim Bom, eu te levo ao céu, fazendo amor no chão Eu conheço o meu corpo como a palma da minha mão Pra que ficar dizendo que acabou? Se ontem mesmo você confessou Que tem sabor de moranguim, tem sabor de moranguim Que o meu amor tem sabor de moranguim Tem sabor de moranguim, tem sabor de moranguim Sei que eu não presto, mas você é louca por mim Tem sabor de moranguim, tem sabor de moranguim Tem sabor de moranguim, tem sabor de moranguim Sei que eu não presto, mas você é louca por mim Porque você me traiu, Abigail, Abigail O tempo todo mentiu Abigail, Abigail Eu sou o corno mais famoso do Brasil Acordei com o celular vibrando Os amigos me enviando Vários vídeos com a legenda eu avisei Baixei Enquanto eu assistia Uma lágrima caía O meu mundo desabando Eu senti Passou, passou E todo mundo espalhou Era quase um filme formou Amador E não era eu aquele ator Porque você me traiu Abigail, Abigail O tempo todo mentiu Abigail, Abigail Porque você me traiu Abigail, Abigail O tempo todo mentiu Abigail, Abigail Eu sou o corno mais famoso do Brasil Passou, passou E todo mundo espalhou Era quase um filme formou Amador E não era eu aquele ator Porque você me traiu Abigail, Abigail O tempo todo mentiu Abigail, Abigail Porque você me traiu Abigail, Abigail O tempo todo mentiu Abigail, Abigail Porque você me traiu Abigail, Abigail O tempo todo mentiu Abigail, Abigail Eu sou o corno mais famoso do Brasil abenço e abenço e abenço e abenço e abenço e abenço mesmo o tempo todosusp Quem me vê desse jeito não sabe como eu tô por dentro Não sabe como tá doendo Não sabe o tamanho da dor Não sabe o quanto eu tô sofrendo Por fora eu tô bem, por dentro eu tô mal Foi uma decepção total Eu me dediquei, me entreguei por inteiro Ela acabou com o coração desse sujeito Eu achei que era real, mas era fake news Me prometeu o céu, mas do chão nunca saiu Eu achei que era real, mas era fake news Ela foi falsa, eu fui fiel Eu achei que era real, mas era fake news Me prometeu o céu, mas do chão nunca saiu Eu achei que era real, mas era fake news Ela foi falsa, eu fui fié Ela sempre me traiu Por fora eu tô bem, por dentro eu tô mal Foi uma decepção total Eu me dediquei, me entreguei por inteiro Ela acabou com o coração desse sujeito Eu achei que era real, mas era fake news Me prometeu o céu, mas do chão nunca saiu Eu achei que era real, mas era fake news Ela foi falsa, eu fui fié Eu achei que era real, mas era fake news Me prometeu o céu, mas do chão nunca saiu Eu achei que era real, mas era fake news Ela foi falsa, eu fui fié Eu achei que era real, mas era fake news Me prometeu o céu, mas do chão nunca saiu Eu achei que era real, mas era fake news Ela foi falsa, eu fui fié Ela sempre me traiu Ela sempre me traiu Ela sempre me traiu Alô, mulher e graça Falando de amor Pra variar eu pensando em você A saudade incomoda e eu só quero te esquecer Como o sentido da minha vida Como o te apago da minha vida Já virou rotina esse meu sofrimento Lembrando dos momentos Esqueço o juramento Não te ligar outra vez Não te ligar outra vez Aí vem sua ligação, fora de hora Estou sem reação aqui até agora Quando vi que era você A boca até secou E o coração apertou E você ativou o modo recaída Pra eu querer voltar Correndo pra sua vida Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor Que você ativou o modo recaída Pra eu querer voltar Correndo pra sua vida Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor Como você ativou o modo caída de você, amor Como você ativou o modo caída de você, amor Oh, coladinho! Vem pra cá! Já virou rotina esse meu sofrimento Lembrando dos momentos Esqueço o juramento Não te ligar outra vez Não te ligar outra vez Aí vem sua ligação, fora de hora Estou sem reação aqui até agora Quando vi que era você A boca até secou E o coração apertou E você ativou o modo recaída Pra eu querer voltar Correndo pra sua vida Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor Que você ativou o modo recaída Pra eu querer voltar Correndo pra sua vida Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor Que você ativou o modo recaída Pra eu querer voltar Correndo pra sua vida Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor E você ativou o modo recaída Pra eu querer voltar, correndo pra sua vida Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor Como você me fez de som Falando de amor Se você quer saber Do meu passado que não é tão distante Hoje não sou como eu era antes Virava noite, espiga, farra e prazer E eu larguei tudo só pra estar aqui com você Um trem desgovernado me botou no frio Porque era preto e branco, ganhou contraste e brilho Pensei que era muito, até eu entender Que o muito é tão pouco sem você E o cachaceiro trocou pinga pro brigadeiro E quem marcava ponto no boteco de divide o travesseiro Cansou de ser solteiro e nunca mais esquecer Como era antes de você E o cachaceiro trocou pinga pro brigadeiro E quem marcava ponto no boteco de divide o travesseiro Cansou de ser solteiro e nunca mais esquecer Como era antes de você Aguenta coração Um trem desgovernado me botou no trilho Porque era preto e branco, ganhou contraste e brilho Pensei que era muito, até eu entender Que o muito é tão pouco sem você E o cachaceiro trocou pinga pro brigadeiro E quem marcava ponto no boteco de divide o travesseiro Cansou de ser solteiro e nunca mais esquecer Como era antes de você E o cachaceiro trocou pinga pro brigadeiro E quem marcava ponto no boteco de divide o travesseiro Cansou de ser solteiro e nunca mais esquecer Como era antes de você E o cachaceiro trocou pinga pro brigadeiro E quem marcava ponto no boteco de divide o travesseiro Cansou de ser solteiro e nunca mais esquecer Como era antes de você e o cachaceiro Tocou pinga pro brigadeiro E quem marcava ponto no boteco Hoje divide o graviceiro Cansou de ser solteiro E nunca mais quer ser Como era antes de você E olha eu vou te falar Vou crer que tá doendo Olha nem bebendo eu tô te esquecendo O trem tá feio E eu vou te contar A nossa cama faz um mês Que ela tá gelada O cobertor já não esquenta E alguma coisa errada Eu vou jogar na loteria Quando o seu coração for primo Você pode saber Que até o último bilhete Eu vou recolher Se for pra ganhar amor Eu vou Eu vou jogar na loteria Nem que seja a última chance Pra reconquistar Aquele abraço Que só você sabe me dar Se for pra ter seu amor Onde precisar Eu vou jogar na loteria Eu vou jogar na loteria Quando o seu coração for primo Meu Deus do céu Eu vou jogar na loteria Tô falando de amor Acordei às seis, sem café na cama Muito menos a esperança dela voltar Com saudade, saudade, pega leve O seu adeus podia ser um até breve Tô tomando até cerveja quente Me bateu um trecho de fudimento O primeiro é eu te ligar O segundo é você refusar E o terceiro é o boteco fechar por falta de bebida E vai faltar conveniência Ai, 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 pro nível da minha carência Ai, 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 já perdi uns quilos por ela Tô decretando falência Minha vida é só álcool no modo sobrevivência Vai faltar conveniência Ai, 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 pro nível da minha carência Ai, 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 já perdi uns quilos por ela Tô decretando falência Minha vida é só álcool no modo sobrevivência Tô tomando até cerveja quente Me bateu um trecho de fudimento O primeiro é eu te ligar O segundo é você refusar E o terceiro é o boteco fechar por falta de bebida E vai faltar conveniência Ai, 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 pro nível da minha carência Ai, 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 já perdi uns quilos por ela Tô decretando falência Minha vida é só álcool no modo sobrevivência Vai faltar conveniência Ai, 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 pro nível da minha carência Ai, 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 já perdi uns quilos por ela Tô decretando falência Minha vida é só álcool no modo sobrevivência Vai faltar conveniência Ai, 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 pro nível da minha carência Ai, 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 já perdi uns quilos por ela Tô decretando falência Minha vida é só álcool no modo sobrevivência Vai faltar conveniência Ai, 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 pro nível da minha carência Ai, 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 já perdi uns quilos por ela Tô decretando falência Minha vida é só álcool no modo sobrevivência Música